e aí galerinha tudo bem me passar aqui dando um recado que se chegar a 17 mil inscritos 17 eu ponho a foto do meu é o mestre aí mestre junto com a minha entendeu deixa nos comentários aí entendeu você conseguir essa alcançar 17 mil eu ponho a foto do mestre junto comigo entendeu é deixa o like se inscreve no canal quem não inscrito curta e compartilhe com seus amigos e vencer caveira